Boa noite pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma gala Missy UIS 2020, 22, aliás, desculpa. Até apresento já a coroa da nossa vencedora da noite. Essa coroa vai servir muitos voos na vida, na carreira da vencedora. Sem mais demora, vamos chamar a vencedora desta noite da gala Missy UIS 2022, que é a candidata número 6. É batota, é batota, é batota, é batota isso que estão fazendo. Você achou mesmo que essa moça que está ganhando esse Missy UIS desse ano, achou mesmo que ele sabe voar? Ele não sabe voar e nada, ele nem conhece o que é tala. Ele não conhece o que é tala nada. Só se eu não sou para bom, essa moça vai pegar e vai bater no Missy UIS, Missy UIS. Acha mesmo que ele vai conseguir? Acha que ele vai conseguir um título para nós? Ele nem sequer conhece onde que fica a pedra do feitiço, não sabe se fica onde. Só se eu não sou para bom ou essa moça vai levar mesmo esse prêmio. É melhor você me dar aqui esse vassoura para você do saco. É batota, é batota, é isso aqui, é batota. Você achou mesmo que ele vai conseguir voar?